mentira Humberto novamente vocês tem receio de andar com relógio na rua eu que que você acha cara eu vou para o trabalho todos os dias eu tô usando algum relógio dependendo de qual relógio for eu uso a camisa até aqui o tampo ele mas tô sempre de relógio é até se eu tiver agora se eu tivesse um relógio da alta relogioaria relogio de luxo bem aí sim eu teria com certeza teria receio porque como você falou Leandro carta estão muito visados o pessoal tá muito atrás de relógio os ladrões estão muito inteligentes em questões de quem tá onde usando o que então você tem que tomar muito cuidado mas eu pessoalmente sai de casa vou para o trabalho vou e volto não não eu não me sinto tão inseguro assim mas de novo não tenho esses relógios de milhares milhares de reais né eu também também não 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 teria aqui em Curitiba eu acho que é menos ruim né já pôde muito mais seguro até uns 20 anos atrás era super tranquilo né mas hoje existe ainda uma relativa sensação de segurança você andar nas ruas mas eu também penso como você se eu já tivesse um relógio muito caro eu andar na rua não andaria não na rua não andaria nem aqui mas nem nem em Miami nem em Londres e nem em nenhum lugar acho que pelo que eu tô vendo cara até os relógios estão se tornando pela falta de Rolex no mercado isso levantou muitas perguntas e chamou muita atenção e chamou a atenção de gente ruim então Rolex ou Odemars Piguet ou essas grandes marcas cara hoje não é só no Brasil não cara é qualquer lugar é verdade verdade eu vi dizer que a andar com um bom relógio em Londres praticamente suicídio né lá e a facada os caras vão te dão facada você tá com isso é verdade eu não 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 iria facilitar tanto assim não temos esse problema Leandro eu tive por um tempo que eu usava o Breitling né eu ficava com medo mas eu procurei evitar andar na rua não andava e tal mas é isso cara para mim os Breitlings eu preciso fazer um vídeo sobre ele cara mas vou te falar que relógio bonito realmente você pega qualquer Breitling são bonitos são relógio no que se bate o olho você fala nossa nem um cara que não conhece né se às vezes você mostra um pateque calatrava ou um um Vacheron Patrimony que o pessoal não conhece muito vê não vê nada mas meus um Breitling que relógio bonito cara realmente a construção sólido pesado metal brilha nossa lindos lindos são realmente a a essência do 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 watch né eles buscaram a o segmento deles da aviação né pegaram martelaram no nave timer ali com força né que transformaram o relógio né um mega ícone da relogioaria é hoje é bastante famosa por isso tem um esquadrão de caça né de demonstração da Breitling né então eles realmente pegaram esse 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 segmento mas na área de mergulho também a gente tem ali nossa relógios sensacionais e ele tem tem também alguns modelos ali com um estilo mais formal é essa essa pulseira rolê né que eles lançaram eu achei sensacional cara lindo demais lindo demais não eu tava assim não tava confiante mas o o George Kerns tem feito um ótimo trabalho um ótimo direcionamento tá tá abrindo vendo várias lojas uns maneiros bem legais lindos não tá realmente Breitling tá sensacional nesse ano cara